No quadro Viver Bem de hoje, o assunto é vitiligo. O dia mundial do vitiligo, 25 de junho, chama a atenção para a conscientização sobre o tema, com o objetivo de reduzir o estigma associado à vivência com a doença. Sobre esse assunto, a entrevistada de hoje é a médica dermatologista Carla Saroli. Boa noite, doutora. Muito obrigada pela presença. Boa noite, Carol. Boa noite a todos. Doutora, para a gente entender melhor, o que é o vitiligo? Quais são as causas dessa doença, que afeta em torno de 2% da população mundial? Isso. O vitiligo é uma doença, primeiro, não contagiosa, que se caracteriza por manchas brancas na pele. Essas manchas brancas são causadas pela diminuição ou ausência dos melanócitos, que são células responsáveis pela produção de melanina, que é o pigmento que dá cor à pele. A doença pode afetar qualquer área da pele. As causas ainda não são totalmente conhecidas. Se fala em teoria da autoimunidade, onde o organismo produz anticorpos contra as células dos melanócitos e assim perde a pigmentação. Outra causa seriam os traumas físicos, como, por exemplo, arranhões, cortes, machucados, ferimentos, queimaduras. Isso faz desencadear a doença ou agravar um quadro já existente. Também estresse e fatores emocionais estão ligados ao aparecimento da doença. Como que é feito o diagnóstico do vitiligo, né? A pessoa precisa procurar um médico dermatologista, que é a pessoa especializada nessa área, né, doutora? Sim. O diagnóstico é clínico. Você olhou a doença, o dermatologista olhou, sabe que é vitiligo. É uma doença, uma mancha branca, nacarada, como a gente fala, marfínica, que não se confunde com nenhuma outra doença. Mas, às vezes, alguns dermatologistas ficam em dúvida. Aí se faz uma biópsia de pele, manda para a patologia, onde a conclusão vai ser diminuição ou ausência de melanócitos, concluindo, então, o diagnóstico. E essa é uma doença que afeta pessoas de todas as raças, de todos os tons de pele, né, doutora? Sim. Todos os tons de pele e todas as raças. E é uma doença que é progressiva, doutora? Ela vai se espalhando? Começa numa determinada... Existem vitíligos localizados, instáveis, e existem vitíligos generalizados em progressão. Então, depende de cada caso, realmente. Depende de cada caso. Ok. Assim que o diagnóstico é feito, doutora, quais são os cuidados básicos e o tratamento para a pessoa que é diagnosticada com vitíligo? Cuidados básicos, o que a gente fala? Então, como eu já falei, evitar traumatismos. Segundo, proteger a pele do sol. Com um bom protetor solar, de laboratório ético, indicado pelo dermatologista. Evitar roupas apertadas, porque também causam traumatismo e isso pode fazer aparecer o vitíligo. Manter o estilo de vida saudável, uma boa saúde mental, evitando assim o estresse e os fatores emocionais que causam a doença. Uma alimentação saudável também ajuda bastante. De tratamentos, eu acho que convém falar, antes de se falar em tratamento, que é uma doença benigna. Que os efeitos da doença são apenas estéticos. Embora a perda da qualidade de vida dos pacientes é enorme e devastadora. Então, ela não é só estética, ela é psicológica demais. Então, se convém falar antes de tratamento e isso, colocar isso em primeiro lugar. A primeira opção que o paciente procura é a camuflagem. Que eles mesmos procuram uma base na tonalidade da pele, para disfarçar essas poucas manchas que aparecem. A gente também indica bases para camuflar. Opções de tratamento. Tópicos. Existem os imunomoduladores, que são pomadas, inibidores da calcineurina. E os corticosteroides, na tentativa de fazer voltar a cor. Isso para casos instáveis e localizados. Para casos de vitíligos generalizados em progressão, pode-se tentar um mini pulso de corticoterapia. Que seria uma dose alta de corticoide, na tentativa de fazer o organismo reagir a isso e voltar a pigmentação. Outro tratamento é a fototerapia, que são as radiações ultravioletas. Onde o paciente toma um remédio chamado psoraleno. Que é um medicamento que torna a pele mais sensível à radiação ultravioleta. Duas horas depois se expõe em cabine apropriada. Protegendo os olhos das radiações com o óculos apropriado. Só que esse tratamento, ele é bem demorado. Ele requer de 40 a 60 sessões, numa frequência de duas a três vezes por semana. Para um resultado não satisfatório ainda. Então, para pacientes que moram em lugares que não têm um aparelho, é quase impossível o tratamento. Se quiser tentar onde tem um aparelho, é uma alternativa. Mas difícil de ter um bom resultado. Mas o importante de nós falarmos aqui é que existe tratamento. Quanto antes o diagnóstico for feito, o diagnóstico precoce, melhor o acompanhamento para o desenvolvimento dessa doença. Principalmente para não evoluir para um vitíligo generalizado em progressão. Então, isso é bem importante. Existem tratamentos alternativos também, como os micro-enxertos. A gente pega a pele de uma pessoa sã, que tem um melanócito ativo, e enxerta em poucas placas brancas da pessoa com a doença. E também tem o enxerto da própria pele da pessoa, de uma área sã, onde se faz um cultivo de melanócitos. E depois, posteriormente, se enxerta também nessas áreas brancas. Esses são tratamentos alternativos, que só em grandes centros são feitos. Tá certo, então. Sobre vitíligo, a entrevistada de hoje foi a médica dermatologista Carla Saroli. Doutora, mais uma vez, muito obrigada pela presença e pelos esclarecimentos. Eu que agradeço pelo convite. Carol, estou sempre à disposição.